Além dos meus erros, dos erros dos outros, além das escolhas tão erradas, além dos limites, dos desequilíbrios, muito além de Ti, além das diferenças, Deus vai além. Ainda bem que ele vai além, né, gente? Olha, a alegria estar ao vivo com você, de todo o Brasil. Nosso programa Tamo Juntos JMJ, porque falta pouco, gente, falta muito pouco para nosso grande evento do ano, nossa Copa do Mundo, né, dos católicos, dos cristãos, no Rio de Janeiro. Eu estou aqui no meio dos meus irmãos de Queluz, de Labrinhas, e a alegria estar aqui com eles. E um dos temas que... Claro, a gente vai falar de juventude lá no Rio de Janeiro, um dos temas que vão ser tratados vai ser a questão da gravidez sem planejamento, né? Então, um dos cuidados que o pessoal do COOL, da estrutura, da infraestrutura da JMJ vai fazer, é criar também um momento de reflexão aos jovens. Então, atenção, jovens. Eu tenho três meninas lá em casa, eu já fico rezando toda noite, arrumo a caminha delas, já pedindo a Deus pela vocação delas. Então, você que é jovem, menina, especialmente menina, agora falando para você, menina, cuidado, olha a sua vida, você tem um futuro lindo pela frente, e é por isso que a JMJ está pensando em você, menina. E também, claro, nos meninos, nos jovens, vai ter momento para todo mundo, né? Agora nós vamos ver uma mostra cultural lá no Rio, que está sendo preparado para você, que é peregrino da JMJ. A mostra de cinema da Jornada Mundial da Juventude chegou a mais uma subsédia do evento. Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O documentário americano Dinheiro de Sangue faz parte do Festival da Juventude, que você também vai poder conferir no mês de julho durante a jornada. E para falar sobre esse tema, a indústria do aborto, não poderemos ter um palco melhor do que o Museu de Ciência e Vida. Todos preparados? Sejam bem-vindos. O filme vai começar. E o aborto é um ato contra a vida, e é muito importante todos terem consciência plena do que esse ato é, de todas as consequências que ele pode trazer, que com certeza, reconhecendo todas as consequências, ninguém vai defender o aborto. Quando você tem o amor de Deus, você não mata, mesmo que você não veja. Porque, mesmo que tenha um dia, ali já tem uma vida. A gente traz a consciência de que a gente deve evitar o aborto, a gente não deve compartilhar dessa ideia de que o aborto vai solucionar uma atitude não pensada. Olha, esse filme é um documentário e ele é muito duro, assim, que ele mostra a realidade e a crueza do que é a indústria do aborto nos Estados Unidos e é o que eles estão querendo fazer aqui no Brasil também. A iniciativa de promover pré-estreias da Mostra de Cinema, nos meses que antecedem a jornada, tem sido um sucesso porque a gente tem a oportunidade de levar o filme para lugares onde, não necessariamente, eles vão estar na jornada, a gente faz um revisamento de público muito bacana e já vai gerando um burburinho. As pessoas já ficam se perguntando o que está acontecendo, acham o filme interessante, começam a perguntar quando é que vai passar de novo, eu quero ver de novo. E com isso a gente vai criando uma motivação, já vai cativando um público, vai criando uma lista de interesses. Então, é uma iniciativa que eu espero, acredito, e a gente está rezando muito para que daqui até a jornada só cresça, continue a dar frutos. Venham fazer parte da nossa plateia de cinema, venham fazer parte da Mostra de Cinema da Jornada Mundial da Juventude. Está aí a preocupação da igreja com a nossa juventude e a nossa preocupação de estar presente também no mundo da cultura e todas as formas onde a gente pode chegar e se aproximar do jovem. Guardoni, existe também uma juventude muito machucada, muito sofrida, que a igreja quer cuidar dessa juventude, não é? Sem dúvida. Só lembrando que, na semana, nós inauguramos uma mostra, inclusive, no Museu de Belas Artes, que inclusive tem obras do Vaticano, que estão aí mostrando um pouco que a igreja é ligada com a cultura. Mas também o Papa escolheu a dedo um momento de ele participar de uma inauguração de uma aula de um hospital e encontrar com todos aqueles que trabalham com os adictos, com os dependentes, etc. Ou seja, a juventude machucada, a gente está desorientada, a gente tem esse trabalho social. E, na jornada, um dos aspectos justamente é esse trabalho de despertar na juventude da igreja a preocupação com os jovens que estão machucados nessa caminhada. Coisa boa. Dorani, as pessoas acham que a jornada da juventude é apenas reunir um conglomerado de jovens que vão estar lá cantando. A jornada da juventude também tem uma missão de evangelizar e catequizar. Inclusive, terá vários momentos de catequese para a nossa juventude, não é? Sim. Além dessa parte que vocês acabaram de ver, a mostra de cinema, a mostra de teatro, também de museus, etc. A parte cultural. A parte cultural, tem a parte ecológica, etc. Tem também, principalmente, as catequeses. Então, além dos momentos, dos atos centrais que congregam tantas pessoas, a jornada tem, justamente, as catequeses, quase 300 locais. São bispos que falam a língua daquelas pessoas que vão estar reunidas aqui ao redor e que vai desenvolver das sete, oito horas da manhã até meio-dia, uma hora da tarde, seja testemunhos, catequese, a missa, confissão, partilhas, enfim, haverá toda uma celebração na manhã inteira em que os jovens terão a oportunidade de ver, ouvir na sua própria língua, catequese que está no tema da jornada, e de fazer discípulos entre todos os povos. Independente da inscrição, qualquer jovem pode participar dessas catequeses? Sim. Todos os atos da jornada são abertos, não é? Então, podem precisar das catequeses. É claro, precisar se informar onde é que vai ter da sua língua, não é? Porque, normalmente, os que querem inscrição, vão ficar ao redor de um local que fala a sua língua. Então, vão ficar hospedados ali. Os outros que não estão, não têm inscrição, evidentemente, descobriram que a gente está falando a sua língua dinamarquês, holandês, inglês e tudo mais, não é? O senhor esteve recentemente com o Papa Francisco. O Papa Francisco está numa expectativa sem igual para essa jornada, não é? É a primeira jornada do Papa Francisco, a única jornada dos últimos tempos agora, em que tem um Papa que preparou, que está também acompanhando com a oração, que é o Papa Bento XVI, e o Papa Francisco vai presidir. E ele escolheu a dedo algumas coisas que ele queria participar. Ele queria, como Papa, participar. Uma delas, uma delas, justamente, é a questão de trabalhar com os dependentes, etc. Outro é o trabalho com relação, é feito com as favelas. Então, essa preocupação do Papa com o mais necessitado. E, é claro, nós o informamos também de outros aspectos da jornada que ele nem vai ver, são as catequeses, são os trabalhos culturais, sociais que vão ter. E um dos legados da jornada, além da esperança na juventude, ele tem a preocupação que o jovem possa ter com o social. A sua preocupação de ver o Evangelho, é você ter uma nova vida e, consequentemente, também ter atitudes concretas nesse mundo que está aí hoje, que necessita de ser novo. Dorani, eu e o senhor estamos aqui numa feliz e grande expectativa por essa jornada. Nós queremos fazer uma jornada bonita, maravilhosa para a nossa juventude. E eu vou aproveitar estar aqui com o senhor, não está na pauta, e eu vou aproveitar novamente para encender as mãos e pedir ajuda para essa jornada. Sabe por quê? Porque eu, como padre, amo tanto a nossa juventude e queria que essa jornada fosse a melhor jornada da juventude que nós pudéssemos ter, independente, sabe, daquilo que a gente vai precisar gastar, fazer, mas é pela salvação dos nossos jovens. Sem dúvida. E uma das coisas que eu acredito que é importante é que, no meio de tantas manifestações, porque tem aqueles também que terão suas coisas contrárias, etc., que nós estejamos unidos, unidos de mãos dadas na fraternidade. E unidos também para poder estender as mãos. Ou seja, de poder dizer, olha, nós também queremos construir essa jornada. E essa unidade supõe também que cada um que está me vendo possa dizer assim, eu vou ajudar a jornada e eu peço a você que realmente entre no site, veja lá como você pode ajudar e nós, de coração, agradecemos a você essa generosidade de poder estar unido conosco, unido na fraternidade, na oração e também na ajuda financeira para a jornada. Gente, vamos nos unir nos Gersos. A Luzia está ali, ela me pediu no intervalo, ela me pediu para nós o site, como é que as pessoas fazem para fazer doação. Ela já está lá tweetando, mostra ali a Luzia tweetando. Eu queria que as pessoas fizerem a mesma coisa que a Luzia está fazendo, tá? Passar-se no Twitter, nos nossos blogs, passar-se no Facebook. Vamos passar essa conta? É a maneira que nós estamos fazendo também para colaborar e jovem estilo de iniciativas, né? Qualquer iniciativa que você possa ter, arrecadar, fazer uma vaquinha entre amigos, faça. Vamos ajudar a fazer a melhor jornada mundial da juventude, né, Dom Oraní? E nós queremos que essa jornada seja de uma experiência de Deus, de Cristo com a juventude e realmente que isso possa ser feito com a generosidade de todos, com a colaboração de todos. A jornada não é minha, não é da Arquidense do Rio de Janeiro, é da igreja presente no mundo inteiro e você é chamado a estar participando, colaborando generosamente com a sua ajuda. Um bispo jovem de cabelos brancos como o senhor, nós só podemos ficar muito contentes, Dom Oraní, por esse coração jovem que o senhor tem. Queremos dizer para o senhor que nós estamos juntos nessa jornada, viu? Nós estamos juntos. Coisa boa. Gente, quem é a Andressa que vai comigo agora? Aqui, padre. Estou aqui para falar que nesse final de semana nós trabalhamos muito aqui em Cachoeira Paulista para distribuir mais de 80 mil youcats, não foi isso, Tiago? Mais de 80 mil youcats e mais de 80 mil livros da Chiara Lutti. Como que foi isso? Como que foi esse final de semana aqui na Canção Nova? Olha, eu estava até comentando com os meninos que nós catequizamos o povo literalmente esse fim de semana, que demos muito catecismo para o povo, demos muito youcats para o povo esse fim de semana aqui. Foi de sexta a domingo esses 160 mil livros. A gente dava um youcats e um livro da Chiara Lutti. Em três dias foi distribuído tudo isso. E foi muito interessante que na sexta e no sábado o pessoal ia lá pegando, cada um pegando o seu. Ah, para o meu irmão, posso levar mais um? Pode. Aí foi levando. No domingo, porque no sábado, depois da missa, teve um youcats school com o Renan, ele falou, gente, pode levar para a sua paróquia. No domingo saia caixas e mais caixas. O pessoal, não, quero levar para o presídio, que eu sou da pastoral carcerária. Mais de uma pessoa veio falar sobre isso. Outro, não, quero levar para a minha paróquia, para o meu grupo de oração. E o pessoal, a gente ia buscar na cidade, lá na nossa gráfica, a gente foi buscar os youcats que estavam lá. Era um carro, daqui a pouco eram três carros, daqui a pouco o Fabão, eu vou pegar um caminhão. Foi duas viagens de caminhão para a gente conseguir trazer tanto youcats que a gente distribuiu nesses dias. E foi uma graça ver o povo, o povo sedento. E tudo isso atendendo o pedido do Papa, né? Eu tive a graça de ir na jornada de Madrid e lá eu também recebi o youcats. E aqui na parte de trás do youcats, o Papa B.16 fala para a gente, estudai o catecismo, esse é o desejo do meu coração. Estudai o catecismo com paixão e perseverança. Como que a gente vai estudar se a gente não tem o catecismo em mãos? O primeiro passo para a evangelização é isso também. A gente colocar esse catecismo na mão do povo. E esses jovens que vieram ao PHN saíram um catecismo para si e para toda a sua paróquia, com certeza. E os jovens que estão indo para a jornada mundial da juventude, eles devem levar youcats? Olha, leve, não perca a oportunidade. É um material para você levar com a sua Bíblia no momento da catequese, de cada idioma que vai ter. Não só os brasileiros temos youcats, mas todo mundo tem, existe youcats em todas as línguas. E nas catequeses também, leve junto com a sua Bíblia. É um material para a gente conhecer a fé. Como que nós vamos amar a nossa igreja se nós não conhecemos a nossa fé? Precisamos conhecer, sermos enraizados na nossa fé. E esse é um material muito bom para a gente ter. E além das catequeses, na vigília também, vai ter um momento que o Papa vai fazer um momento com youcats, que não sabemos bem como vai ser, mas já estão dizendo, leve o seu youcats para a vigília. Isso mesmo. Para você que é peregrino, que está indo para a jornada mundial, saiba. Na JMJ Madrid, o youcats estava dentro da mochila do kit peregrino. Na JMJ Rio 2013, haverá um outro presente surpresa para você que fez a sua inscrição e vai retirar o seu kit peregrino. Uma surpresa que não é o youcats. Mas você acompanha agora um vídeo que mostra direitinho como foi o nosso trabalho suado nesse final de semana. Dá uma olhada. Espírito Santo! E aí E aí E aí Mostrando o youcats na mão, cadê? Esse fim de semana tivemos o PHN e aqui nós distribuímos toda essa quantidade de youcats. E foi bonito ver que muitos levavam para as suas paróquias. A gente levando caixas com 100 youcats para distribuir para os jovens no seu grupo de oração, no seu grupo de jovens. Teve até uma senhora que pegou para distribuir para o apostolado da oração. Bom, nem todos são jovens no apostolado da oração, mas está valendo, porque assim a doutrina da igreja vai sendo difundida no coração de todos os católicos. Mas eu queria dar uma notícia para você que acompanha agora o Tamo Junto. Bom, se você não é familiarizado com Twitter, com Facebook, tem um canal para você poder receber mensagens da Canção Nova sobre a JMJ no seu celular, sem ser pelos aplicativos próprios, Twitter, Facebook, nada disso. Pelo próprio SMS, você pode estar recebendo notícias da JMJ. Você acessa, você acessa não, perdão, você manda a mensagem digitando a palavra Tamo Junto, vamos lá, deixa eu copiar aqui, Tamo Junto para o número 49810, e ali você recebe toda a programação da TV Canção Nova no seu celular. E não somente a programação da TV Canção Nova, mas também a agenda do Papa Francisco, os horários dos shows, as dicas para os peregrinos, trechos das catequeses, discurso do Papa, discurso dos bispos, de todos aqueles que estarão palestrando, porque a Canção Nova está cobrindo de todas as maneiras a jornada para deixar você o mais bem informado possível. Então, não fica de fora, hein? Envia um torpedo, Tamo Junto para 49810, e saiba tudo sobre a JMJ. E agora estou com os meus irmãos aqui de comunidade que me prometeram um pastel. Dá um tchau para a mãe. Vamos lá, galera, Tamo Junto. Maravilha, China, é isso mesmo. E agora queria fazer um convite para todo o Brasil que está em casa, porque nosso encontro já está marcado. Anotem aí na agenda, gente. Dia 23, na orla de Copacabana, na missa de abertura da JMJ, com o nosso querido Dom Orani. Nós vamos estar ao vivo para todo o Brasil, no pool de todas as emissoras do país. E a Canção Nova, a TV Canção Nova, vai ser a primeira emissora a gerar as primeiras imagens da JMJ para todas as emissoras do país. Então, sintonize a TV Canção Nova. Então, o nosso encontro está marcado. Combinado, Dom Orani, o senhor lá em Copacabana, eu aqui em Cachoeira Paulista com o padre Roger, e os jovens do mundo inteiro lá com o senhor chegando. Então, eu espero também... Queria abrir aqui o casaco. Calma, muita calma nessa hora. Eu quero ver uma nuvem azul em Copacabana. Atenção. Nós vamos ver lá todo mundo com a camisa do Tamo Junto. O Dom Orani vai enxergar lá uma nuvem azul. Que nuvem é essa? O que está acontecendo em Copacabana? Não é o mar de Copacabana. Vai ser a galera do Tamo Junto. Porque nós estamos... Tamo junto mesmo. Com a igreja, com a arquidiocese do Rio de Janeiro, com os jovens do mundo inteiro, com o Papa Francisco. Não é mesmo, galera? É isso aí. Todo mundo se preparando com muita alegria para esse momento bacana que a gente vai ver, como a Paula disse. Mas, olha, gente, só de pensar em ver o Papa, está ali pertinho dele. Eu estava contando aqui que eu estive próximo ao Papa Bento XVI em Madri. E, assim, bem perto. Dá um frio na barriga, dá um gelo. Agora, muita gente já está imaginando isso. Como vai ser? E quem vai estar no palco com o Papa? Pô, vai ser muito legal. Acompanhe o VT aí. Vamos sentir um pouquinho do que essa galera, como que eles estão se preparando. Acompanhe aí. O Coral JTMJ é formado por 100 artistas da Música Católica Carioca e ministros de músicas de diversas paróquias da Arquidiocese. Todos são voluntários e foram selecionados para participar deste grupo. São ensaiados pelo preparador vocal, Tony Luquezzi, e vão cantar cerca de 30 músicas, algumas disponibilizadas no CD, no Coração da Jornada. Este seria apenas mais um ensaio do Coral de Voluntários da JMJ. Mas hoje, eles foram surpreendidos por uma notícia. Queria convidar vocês para cantar na missa de envio do Papo Francisco. A surpresa tomou conta de todos e ficou difícil segurar a emoção. E o sentimento que eu estou tendo assim é tremendo. É maravilhoso. Deus é muito fiel. E eu estou muito contente, muito feliz de poder estar servindo nessa caminhada e junto com esse povo, com esse coro. Obrigado, Jesus. E para mim, esta notícia é uma grande alegria, a oportunidade de estar celebrando com milhares de jovens do mundo inteiro a presença do Papa Francisco ali pertinho de nós, no palco. É uma emoção e uma alegria que não tem palavras, não dá para descrever. Assim, a ficha vai ser difícil de cair. Está difícil de cair a ficha. Uma emoção muito forte, uma alegria, uma bênção de Deus. Isso é muita coisa. Eu nem me achava muito preparado para isso. Eu achava, porque eu só sirvo na missa cantando, na missa de domingo, na minha paróquia. É muita coisa para mim. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus. Estou muito feliz. Muito emocionada. Estou muito feliz. O Papa é um fofo. Eu já sou fã dele. Acho ele de uma simplicidade. Ele é um exemplo mesmo de Jesus aqui na Terra. Acho que é um exemplo bem vivo dos ensinamentos de Jesus. Acho que ele veio para nos dar muitas lições. E eu estou muito feliz mesmo. Estou muito surpresa. Os encontros, que desde abril eram mensais, sempre começam com a Santa Missa, seguida pelo ensaio. Mas agora, com a grande novidade, eles vão se tornar quinzenais. A frequência aumenta e a expectativa também. Glória a Deus! Você reparou que agora, todos os vídeos que você assistiu nesse programa foram produzidos pelo COOL, que é o Comitê Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude. Então, se você quer assistir esses vídeos novamente, é só você acessar rio2013.com. Lá você vai conferir todos esses vídeos, vai saber também toda a programação da Jornada Mundial da Juventude. Enfim, muitas informações. É só você acessar esse site. E se você quiser ajudar a Jornada Mundial da Juventude, acesse aí, rio2013.com, barra, quero mais JMJ. Anota aí para você ajudar, rio2013.com, quero mais JMJ. Eu quero convidar você a participar conosco também, através do nosso SMS, enviando uma mensagem para 49400, inicie com CN. 49400, inicie com CN. A gente está esperando a sua participação nesse programa. E todas as músicas que você está ouvindo da banda Conexa, está no novo CD. Você pode adquirir esse CD também, da banda Conexa, e conferir essas músicas. Mas agora a gente vai conferir também mais uma matéria produzida pelo Call, que é o Comitê Organizador da Jornada Mundial da Juventude. Essa matéria é muito importante para você que vai participar da Jornada Mundial da Juventude. Então você vai conferir daqui a pouquinho o Diário do Peregrino. Mas agora a gente vai de música, banda Conexa, novo CD, novidade na área. A gente vai curtir. Simbora então, música nova, CD novo. Cada sim é uma chance, adquira. Simbora! Na palma da mão, galera, simbora cantar! Sem nunca desistir, vou continuar Luto pela fé, sem ter medo de errar Nessa estrada distante Eu quero estar com Deus Por perto Cuidando de mim Quero assim é uma chance Mais um motivo pra acertar Não está bom antes Há tempo pra recomeçar Mesmo errando eu vou tentar Viver tudo de novo e dessa vez acertar Já caí várias vezes Já caí várias vezes Mas não posso parar Nessa estrada distante Eu quero estar com Deus Por perto Cuidando de mim Cada sim é uma chance Cada sim é uma chance Mais um motivo pra acertar Não está como antes Há tempo pra recomeçar Me desistir Mesmo errando eu vou tentar Aê! Banda Conexa é bom demais, não é mesmo, gente? Uma salva de palmas pra Banda Conexa! Aê! 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 Em Congratulations! 这个 Há você Muitos da juventude, que é do mundo, que é de todos os jovens do mundo inteiro e que está acontecendo no Brasil e que nós do Rio estamos organizando. Por isso mesmo, que todos ajudem a fazer acontecer a jornada entrando no site rio2013.com e lá barra me quero mais JMJ e lá, da sua maneira, como você puder, mas com genuosidade, fazendo que aconteça essa jornada para o bem da igreja, para o bem do nosso jovem, para o bem do presente e do futuro. Conto com você, estendo mão para que você nos ajude. O recado está dado, então você é convidado a nos ajudar, ajudar a jornada mundial da juventude. É só você acessar o site rio2013.com barra quero mais JMJ rio2013.com barra quero mais JMJ E agora, você que vai para a jornada mundial da juventude, vai conferir uma matéria bem legal mostrando para você o Diário do Peregrino. Música 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 Se inscreva no canal 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 Amém! Você vai estar aprendendo essa coreografia Assista, qualquer coisa Pode voltar no site No site da Arquidiocese Lá você vai ter Novamente a coreografia Vai, volte, vá, volte Mas aprenda Pra gente poder dançar Para o Santo Padre É a canção nova, mais perto de você, é a canção nova, é a canção nova, mais perto de você com o Papa, porque nós estamos... E a canção nova, nós, nós vamos estar no palco, nós vamos estar no palco, nós vamos estar no palco, passando essa coreografia ao vivo É pra aprender, né? Não temos que irmos, né? Rou, vai, volta para o Santo именно aqui e ro Привет! Ok, mais uma vez,اط do número trueo,号, sejas, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 7, 8, mais uma vez... Sim, pode... Vai, 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 vai Vamos fazer? Viram como é fácil? Agora nós vamos repetir a primeira parte e já vamos ensinar a segunda. Sim. Ok? Da cabeça? Ok. Sete, oito. E marchou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois, dois, três, quatro, olho, roo agora. E roo, roo, roo. Só mais uma vez. Roo, roo, roo. Sete, oito. E seja bem-vindo, bem-vindo entre nós. Abre na lateral. Que coisa boa, ouvir tua voz. Mais uma dessa. Vamos direto. Sete, oito. Seja bem-vindo, bem-vindo entre nós. De lado. Que coisa boa, ouvir tua voz. Lindo. Vamos ver como é que ficou? Seja bem-vindo, bem-vindo entre nós. Que coisa boa, ouvir tua voz. Sete, oito. Seja bem-vindo, bem-vindo entre nós. De lado na lateral. Que coisa boa, ouvir tua voz. É uma alegria poder te encontrar. Aí. Vocês viram o que a gente ensinou agora? É uma alegria poder te encontrar. Daí, pode ser? Pode. Ok. Sete, oito. É uma alegria poder te encontrar. Até a próxima. Tchau.